Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da PPD Games, eu sou o Daniel, CEO da PPD Games e este vídeo será um pouco diferente. Eu irei vos mostrar as principais novidades do novo Office 2019, em particular o PowerPoint. Eu tenho a versão 365, mas é a mesma coisa, mas só que a 365 está sempre atualizada, ou seja, está sempre a receber novas atualizações, ou seja, eu já tenho novas atualizações. E vamos ver as principais novidades que eu notei que são novas neste PowerPoint. Então vamos começar por uma que, que tem a ver com um jogo que a PPD Games desenvolveu. Não é bem um jogo, mas é uma ferramenta, no PowerPoint bem simples, ainda é uma demo, que é o editor 3D, que utiliza uma ferramenta, uma funcionalidade nova do PowerPoint, que é para inserir e editar modelos 3D. Podemos importar de um ficheiro, de um arquivo, e também podemos usar a aplicação do Windows 10, que é o Paint 3D, ou Paint 3D. Então nós vamos aqui, de origens online, onde nós temos aqui o Remix 3D da Microsoft. Vamos aqui pegar num computador, nós podemos aqui rodá-lo, mudar a perspectiva e tudo mais, e vocês podem ver que a luz, aqui as reflexões, as sombras e tudo mais, dá para notar. E não só isso, mas nós também podemos mudar várias outras coisas, outras propriedades, aqui nesta modelo 3D, nesta secção, nesta aba. Então vejamos agora a segunda funcionalidade. funcionalidade nova que eu notei. Então vamos aqui às transições, e sim, é uma nova transição. Esta transição já está há muito tempo no PowerPoint 365, acho que só a versão 365 tem, mas agora a 2019 também tem, pelo o que eu sei. E o que é que ela faz? Por exemplo, temos aqui uma forma, se eu puser aqui em transições a modificação, vocês podem ver que ele modifica. E é de uma forma suave, podemos mudar o tempo e tudo mais. Depois tem modificação, temos opções de efeito, nós podemos colocar em palavras ou caracteres. E vão ver, já viram ali um bocado, basicamente ele vai fazer esta transição suave, como vocês perceberão. E também há outras novidades, em muitas das transições que já existem, há várias opções, há novas opções, que eu não me estou a lembrar. Acho que isto é novo. Estas opções aqui. Uma outra nova funcionalidade que eu notei, é que podemos agora mudar a transparência de uma imagem, que é uma coisa que eu quis fazer há muito tempo. E eu antes usava uma técnica que era inserir uma forma, e depois pôr imagem, e não sei o que mais. Agora, se chegamos aqui, podemos mudar a transparência com uma destas opções, ou chegar aqui e simplesmente mudar assim a transparência. E também, outra coisa relacionada às imagens, é que agora é possível adicionar texto alternativo. Não faço ideia o que isto é, mas parece ser bom. E nós podemos aqui escrever qualquer coisa. E também pode gerar uma automática, uma imagem com natureza, realmente tem natureza. Outra coisa nova, que vocês já devem ter reparado, que é a nova aba ajuda. Não tem muita coisa, aliás, só três coisas, eu suponho que vão adicionar mais coisas, porque senão não faria uma aba própria para ajuda, não é? Uma outra funcionalidade é a pré-visualização. Nós podemos criar três tipos de pré-visualizações. Eu vou fazer aqui um exemplo bem rápido mesmo, só para vos mostrar. Vocês vão perceber logo o que é que isto é. Então, sei lá, vamos pôr assim, depois assim. Aqui vamos pôr um círculo, só para distinguir. Pronto. Depois vamos aqui, inserir, pré-visualização. Podemos pôr pré-visualização geral. Vamos selecionar os slides que nós queremos. Clicamos inserir. E depois, aqui nós temos os dois slides. Quando ligamos num deles, nós somos redirecionados para ele. Também podemos adicionar slides individualmente. Por exemplo, eu quero só o slide 2, também podia escolher o slide 1. Ele vai-me dar só o slide 1. É diferente de pré-visualização geral, ele cria um novo slide com todos os slides que nós selecionamos. Aqui ele adiciona cada slide. Também há outra maneira de nós fazermos isto, que é simplesmente arrastar um slide para dentro do outro slide. E ele vai fazer o mesmo efeito. Bom. E nós podemos editar isto aqui como nós quisermos. Podemos pôr efeitos, contorno, blá 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 blá. E também a transição, podemos habilitar ou desabilitar. E pôr o tempo de duração que demora a transição. E também regressar ao slide anterior. Outra funcionalidade que também já devem ter visto, que é o editar. Então nós vamos aqui a editar. E vamos... Temos aqui vários idiomas. E uma de pré-visualização. Ok. Então eu vou escrever um texto só falando. Olá. O meu nome é Daniel e eu faço parte da PPT Games. Ok. Ele não reconheceu o PPT Games, como é óbvio, né? E... Aqui eu me lembro que não temos mais nenhuma nova funcionalidade relevante e nova. Mas onde eu sei onde há uma nova utilização é no Crate. Aliás, várias novas utilizações. E eu queria só chamar a atenção que o Crate agora tem funcionalidade de escolher o PowerPoint 2019. Muito obrigado por terem assistido. E é... Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.